É o DJ Karna SC, juntamente com o DJ Hall e o Lex na voz Ela tá linda no baile, não quer saber de aliança Puxa a prada, vestidinha, silicone por semana Hoje tu senta à vontade na onda do Black Lancer Bala Love, MD, só vem que a noite é uma criança Não quer saber de emoção, por isso te faço confiar Então senta, rebola, eu mesmo repito Balançando no mega funk, os vagabundo não resistem Não para na pose novinha Vai desce, vai sobe, empina, danada O DJ Karna SC vai dar porrada na palavra Vai desce, vai sobe, empina e trava No baile do DJ Hall, ela vai balançando a rapa Vai desce, vai sobe, empina danada O DJ Karna SC vai dar porrada na tua rapa Vai desce, vai sobe, empina e trava No baile do DJ Hall, ela vai balançando a rapa Não quer saber de emoção, por isso te faço confiar Então senta, rebola, eu mesmo repito Balançando no mega funk, os vagabundo não resistem Então para na pose novinha Vai desce, vai sobe, empina danada O DJ Karna SC vai dar porrada na tua rapa Vai desce, vai sobe, empina e trava No baile do DJ Hall, ela vai balançando a rapa Vai desce, vai sobe, empina danada O DJ Karna SC vai dar porrada na tua rapa